Olha aqui direto da nossa cozinha, hoje nós vamos conversar com o chefe Darlan Silva. Ele vai mostrar uma receita super especial pra gente de uma panelinha de camarão. Olha só os ingredientes aqui, a gente já fica com água na boca, viu? Que delícia! Bom dia, chefe, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz em dar mais uma vez o programa de meu nosso, essa presença. Hoje a gente vai fazer uma panelinha de camarão. E o que a gente precisa tanto pra essa panelinha de camarão? Só lembrando, chefe, que a gente poderia trocar, inclusive, o camarão por um outro ingrediente. Se a pessoa não gosta muito de camarão ou não pode, mas gosta dos outros ingredientes, aí pode trocar? A gente pode fazer com a carne de sol desfiada. Olha, pronto! Podemos fazer também com o frango desfiado. A gente pode estar fazendo toda essa diferença, depende muito do gosto do cliente, né? Pronto, mas hoje... Hoje a gente vai fazer de camarão. Vai ser de camarão. O que a gente vai precisar tanto? A gente vai precisar de os três pimentões, verde, vermelho e amarelo. Pimenta de cheiro. A gente vai usar cebola roxa e alho. Vamos usar também azeitona verde, presunto, requeijão cremoso, queijo mussarela, arroz, azeite de dedê, leite de coco, batata palha. Vamos botar também o molho branco e o camarão e o sal a gosto. Pronto. Aqui também, na questão dos hotfruits. Se a pessoa não gosta muito do pimentão, pode trocar, por exemplo, o tomate? Sim, sim. Pode trocar, sim. Fica a critério do cliente. A gente está sempre à disposição para fazer o gosto do nosso cliente. Porque a cozinha tem essa característica de ser bem democrática, não é, chefe? A gente pode fazer as alternâncias aí de ingredientes. Por exemplo, aqui, a azeitona roxa. Pode ser? Sim, pode sim. Já estou dando as opções aí para você. Não gosta de ingrediente? Ah, não vou fazer porque eu não gosto disso. Não é assim, não é tão fechado. Você pode, sim, alternar. Aqui é arroz, chefe? Isso, é o arroz que a gente vai usar também para finalizar o nosso prato. Ele já está pronto? Já está pronto, já. Já está pronto, pronto. Vamos lá, a gente começa com qual ingrediente? A gente vai ligar aqui, turbinar o nosso fogão. Deixa esquentar um pouquinho, né? Sim, sim. A gente vai esquentar o nosso azeite de oliva para refogar o nosso camarão. Ó, o chefe já colocou um azeite de oliva, que é para dar aquela esquentadinha aí na panela, né? Isso aí é um prato delicioso que serve como aquele reforço, não é, chefe? Antes de sair para a micarina, você quer, né? Ficar bem reforçado, aí você já usa. Ou até mesmo para reunir os amigos em casa, você vai juntar a turma aí, antes de sair para curtir os blocos. Aí você faz uma comidinha gostosa que sustente, né, chefe? Até a hora da micarina, que sustente até mais tarde. Aí hoje a gente tem aí a receita da panelinha de camarão. Você pode ver aí no nosso site também, no meio-norte.com barra revista meio-norte. Lá tem todos os ingredientes que vão ser utilizados. Eu queria que os meninos colocassem na tela a listinha aí com os ingredientes, que é para o nosso telespectador fazer um print aí da tela. E ele já pode, pronto, olha aí. Panelinha de camarão. 400 gramas de camarão, meio pimentão verde, meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho. Vai dar aquele colorido todo especial na comida. E lembrando que o chefe falou, o chefe Darlan falou que você pode alternar os pimentões, por exemplo, com outros ingredientes que você goste. Por exemplo, com tomate, né? Meia cebola roxa, 100 gramas de presunto, 100 gramas de azeite verde, 200 ml de creme de leite. E o creme de leite é para o molho branco, não é, chefe? Isso, isso, creme de leite para o molho branco. E é 150 gramas de requeijão, 200 gramas de mussarela ralada, sal a gosto, batata palha, o azeite de dendê também a gosto. Só lembrando que essa mussarela, chefe, a gente pode usar outro tipo de queijo ralado? Sim, sim, a gente pode usar também o queijo coalho, né? O queijo coalho, pronto, olha aí. Fica delicioso da mesma forma. Então, a cozinha, sim, tem as sugestões e você vai adaptando ao seu gosto. Nossa panelinha aqui já está esquentando para a gente começar a fazer. Primeiro a gente vai dourar aí os camarões, né, chefe? Isso, a gente vai refogar nossos camarões, dourar. Sair um pouquinho de perto aqui. É um prato relativamente rápido, chefe, ou não? Sim, é um prato relativamente rápido. Aí você coloca, a gente estava falando aqui da opção de usar o camarão. Você pode também fazer uma panelinha de frango, frango desfiado, frango em cubinho. Então, fica a seu critério, a seu gosto. Do jeito que você quiser, dá para fazer essa panelinha que vai ficar certamente deliciosa. E aí, no caso do arroz, chefe, a gente já usa um arroz cozido, né? Sim, a gente... Aquele arrozinho que já está ali na geladeira, a gente acabou de fazer, deixa ali, reserva um pouquinho e já usa. Sim, com certeza, com certeza. A gente também pode fazer um risoto, né? Olha aí, várias alternativas a partir desse prato que é uma delícia. A panelinha de camarão. É um prato novo, né, desenvolvido lá pelo restaurante Flor de Mandacaru. Flor de Mandacaru, que fica localizado na Avenida São Raimundo. É um restaurante novo, está com duas semanas. Olha, bebezinho ainda. Bebezinho ainda. Então, a pessoa quiser experimentar, não quer fazer em casa, vai lá no Flor de Mandacaru, que dá sim para experimentar esse prato maravilhoso, feito pelo chefe Darlan, viu? Tudo que ele está fazendo aqui no revista, ele vai fazer lá no restaurante para você experimentar esse prato, que só pelos ingredientes a gente já sabe que vai ser uma delícia. Enquanto o chefe refoga os camarões para a nossa panelinha, a gente vai falar sobre uma opção da Darlan. Vocês não têm ideia do cheiro de camarão que está aqui no estúdio. Oh, delícia! Miguel, Miguel, olha esse cheiro, Miguel. Agora o chefe vai colocar os pimentões, né? Isso, eu vou colocar os pimentões. Pronto. Os pimentões, ele colocou a cebola roxa, o pimentão amarelo, o pimentão verde, o pimentão vermelho, que vai dar aquele colorido todo especial. Sim. Lembrando que você tem que picar os legumes em pedaços bem pequenininhos, que é para ficar bonitinho o seu prato, bem arrumadinho. Olha aí, tá? Já está bonito, viu, gente? Aqui na panela já está colorido, bem bacana. E a gente vai ficar acompanhando aqui o prato do chefe. Você refoga bem esses legumes junto com os camarões. Lembrando que você pode alternar, pode colocar só tomate, pode colocar um frango ralado, pode colocar uma carne de só para fazer a sua panelinha. A gente escolheu aqui o camarão, mas não existe uma regra fixa em relação a isso. Ele vai adicionar o azeite dendê a gosto também, tá? Ele dá aquele sabor todo especial, né? O azeite. E é muito marcante também, né? O cheirinho, o sabor. Queria mandar um abraço para o pessoal lá de Tocantins. Eu estava lá em Tocantins, aprendi muito trabalhando em Pirarucu, Piratinga. Pescado, né? Pescado lá. Muito legal visitar o Tocantins. E a gente está sendo visto por lá, viu? Ah, mandar um abraço, tá? Que coisa boa. Olha, o cheirinho é o azeite, né? Azeite dendê. Azeite dendê. Já faz toda a diferença. Que delícia, viu? Olha isso. Deixa refogar um pouco. Sim. Fica observando, porque refoga muito rápido, para você não estragar seu prato, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu vou adicionar a azeitona, tá? Agora as azeitonas. Pode ser a azeitona picadinha, né? Pode ser ela inteira. Aquela que vem com o recheiozinho. Do jeito que você preferir, fica a seu critério. E agora o nosso molho branco, né? O molho branco. Aí tem o que, Chef? Creme de leite. Creme de leite. Tem margarina, trigo. Sim, um pouquinho de margarina. Sim. Eita, mas o negócio já tá bonito, viu? Só com isso aí, Chef. Aqui já dá para a gente fazer, assim, aquele caldinho para comer com arroz branco. Sim, sim. Já tô aqui imaginando as opções. A gente vai acompanhando aqui a evolução da nossa panelinha de camarão. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo. Mas antes que eu quero falar para você, perguntar se você já conhece a Levy. Você tem que ficar lá no restaurante fazendo a comida para o povo. Vou esperar os pulhões ir para o restaurante, tá? Pronto. E vamos mostrar como é que tá a nossa panelinha de camarão. O chefe chama de panelinha só porque ele quer, porque é a panela, gente. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa panela. Tô botando aqui na minha mão para você perceber. É uma panela média mesmo, de barro linda, que o chefe colocou. Misturou todos os ingredientes e para finalizar e deixar o prato bonito, você coloca a batata palha, né? Sim, eu adiciono a batata palha, o camarão. Reserva uns camarões para fritar um pouco mais, dourar um pouco mais, para enfeitar o prato, né? Sim, sim, sim. Aí eu finalizei o prato com presunto, leite de coco, a gente colocou também requeijão, queijo mussarela e a batata palha e o cheiro verde e o camarão. Meu Deus, agora nós vamos para a parte mais difícil, que é experimentar, vamos fazer esse sacrifício, tá, chefe? De experimentar aqui e dar sua nota e aí você experimentar. A gente tem lá no restaurante Flor de Mandacarul, gente, um rodízio de panelinha. Será que você aguenta? Vai lá, viu? É dia de quinta-feira, né, chefe? Dia de quinta-feira. O nosso restaurante está com duas semanas, fica localizado na Avenida São Francisco, tá? São Raimundo. E aí vai ter o rodízio de panelinha, dia de quinta-feira você chega lá e aí pode experimentar a panelinha de camarão, de frango, de frango, né? De camarão, de frango, de todas. Queria mandar um abraço para a Nikita Fashion, a Samaica. Sim. E mandar um abraço também aos meus filhos que estão em casa assistindo o nosso programa. Pode mandar, manda um abraço aí. Um abraço também para todos os... Quando eu estou com medo. Para a minha mãe, meus filhos, toda a minha família, meus irmãos, meu pai. Ai, que delícia! Está delícia mesmo, viu, gente? Queria agradecer. O frango do Idem. Alô, Idem. Lá no Renascença, manda um abraço também. Você vai ficar agora com o chefe da lã, irmão? Deixa eu comer aqui. Mandar um abraço também à dona Sandra. E agradecer também à minha amiga Brígida. Sempre está com a gente. Muito obrigado, tá? Olha, você vai ter que ir lá para experimentar ou fazer em casa, porque é um espetáculo, viu? O sabor é maravilhoso. E é uma panelona, minha gente. Não é uma panelinha, não. É gigante a panela. Pessoalmente, ela é muito maior. Eu pensei que era assim, uma coisinha pequenininha. Serve quatro pessoas. Olha aí. Já pensou. Essa de camarão é maravilhosa, mas por acaso. Ah, tem alergia, camarão. Faz de carne de sol. Vai lá, tem de frango de sol. Sim, com certeza. Várias opções. E a panela é imensa. Dá para quatro pessoas, viu? Ainda tem rodízio de quinta-feira. Chefe, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Panelinha deliciosa, viu? Parabéns. Lá para o chefe da Arlan e também o restaurante de Forro Mandacaru. Ótima opção para você servir antes de ir lá, correr atrás do trio na Micarina. E a gente fica por aqui e se encontra logo mais à noite na nossa transmissão da Micarina Meio Norte 2023. Tchau!